...contra a pandemia que tem atrapalhado a harmonia entre os dois poderes, podendo ocasionar-se em um decreto legislativo em relação à abertura dos comércios. Para evitar o colapso da economia do nosso município, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a presença de sessão da Paula Euridon, de 1º da Ferreira, 1º secretário e da 2ª diretora, lá bem o presente Ata, que segue assinada de acordo com a lei autenticada pelo presidente, 1º secretário, 2º secretário, Rio Brunido, 16 de abril do ano 2020. Só. Olobata em discussão. Olobata em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito, primeiro secretário, faça leitura do expediente e recebido. Expediente. Oficio do gabinete 061-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido, em resposta ao ofício PM-114-2020, referente ao pedido de informação, do vereador Humberto Alexandre Belves da Costa Ramos, solicito o envio da lista de todos os servidores lotados atualmente na Procuradoria Geral do município, que fazem parte de comissões e recebem getom, e os que recebem horas extras com nome, função e horário. Oficio do gabinete 057-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido, resposta ao ofício PM-129-2020, referente ao pedido de informação do vereador Reginaldo Ferreira Dutra, que solicita a relação detalhada dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, convocado no concurso valor detalhado da remuneração dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de combate a endemias. Oficio do gabinete 056-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido, resposta ao ofício Prefeitura Municipal de Rio Brunido 116, referente ao pedido de informação do vereador Humberto Alexandre Belves da Costa Ramos, que solicita a cópia reprográfica do processo administrativo referente ao pregão presencial oriundo da Secretaria Municipal de Educação, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar no ano letivo de 2020. Oficio do gabinete 051-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido emenda, em resposta ao ofício 99-2020, requerente do pedido de informação dos vereadores Humberto Fernandes Júnior e João de Sousa Ferreira, solicita informações referentes à dotação orçamentária da esfera estadual. Oficio 39-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido, resposta ao ofício 42, referente à indicação do vereador Cláudio Fonseca de Moraes, que solicita o preparo na iluminação pública no conjunto Monteiro Lobato. Oficio do gabinete 051-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido, resposta ao ofício PM39-2020, referente à indicação da vereadora Marlene de Carvalho da Silva Pereira, que solicita que sejam retirados os carros e caminhões que estão abandonados à beira da rua Floriano Peixoto, no bairro de Cidade Nova, na rua Bezerra Calvocante, no centro depois do bar do Léo, e demais ruas do nosso município. Oficio do gabinete 42-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido, emenda, resposta ao ofício 54-2020, requerente ao pedido de informação do vereador João de Sousa Ferreira, que solicita informações referentes à escola vocacional militar. Oficio do gabinete 43-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido, emenda, resposta ao ofício PM074-2020, referente à indicação do vereador Luiz Humberto Pereira Pimenta, que solicita campanha de esclarecimento ao público referente à vacinação. Oficio do gabinete 36-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido, balanceio de receitas e despesas, referente ao mês de fevereiro de 2020. Oficio do gabinete 60-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido, balanceio de receitas e despesas, referente ao mês de março de 2020. Oficio do gabinete 63-2020, requerente da Prefeitura Municipal de Rio Brunido, emenda, resposta ao ofício 115-2020, que solicita a justificativa da decretação da calamidade pública por parte do Poder Executivo. O gabinete da presidência da Câmara Municipal de Rio Brunido, segunda-feira, 4 de maio de 2020. Humberto Alexandre Velcro de Acosta Ramos, presidente. Mão à venda. Mão à venda. Quero a palavra aos senhores vereadores para a apresentação de requerimentos e outras indicações de interesse da comunidade. A palavra é a dora de uma grande trabalho, do senhor vereador. Ministro Presidente, novos pares, gostaria de reiterar também um pedido aqui à casa, devido a causa que o coronavírus não pôde me atender, mas eu, como vereadora, quero que se subscreve, são as atribuições de agregados regimentais, que requer a vossa excelência, após ouvir o plenário, cópias da atas do dia 5 do 3 e do dia 10 do 3. Plenários de Alivirando, dia 12 de março de 2020. Vereador, ele deve estar tirado, isso é bastante tempo. Se não te entregaram, você não comprou, mas provavelmente está tirado. Eu acho que está tirado. Vereador, quero que se subscreve, são as atribuições legais regimentais, que pedi a vossa excelência, ao lado do plenário, cópia integral do procedimento do julgamento das contas do prefeito José Luiz Alvendo Túnio, dia 3 do 3, bem como a cópia do áudio. Penal de Alivirando, 12 de março de 2020. Se estiver pronto, valeu. Obrigada. Só que o áudio, a senhora a senhora sabe que a gente só usa para fazer errado, depois é copiado em si, o áudio não tem, já vou usar logo. Mas tudo bem. A cópia de julgamento, com certeza. Acabado. Só. Continua liberando a palavra com a palavra do vereador Luiz Humberto Pereira Vimeano. Excelente Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Indicação. Vereador, abaixo-assinado, nos e suas atribuições, requer a vossa excelência a remessa da presente indicação ao Excelente Sr. Prefeito Municipal, avisando o seguinte. determinar que seja realizada a instalação de baixa tensão no início da escola Professor Santos Loureiro, à localidade de Lávores. Sendo que lá existe, é de alta tensão. Assim como, mandar colocar lâmpadas queimadas, aquelas que estão, desculpa, desculpa, presidente. Colocar lâmpadas queimadas. Pedido de informação. O vereador, abaixo-assinado, nos e suas atribuições, requer a vossa excelência a remessa da presente indicação ao Excelente Sr. Prefeito Municipal, avisando o seguinte. Os meios sociais de comunicação nos dão conta de que o Executivo teria investido quase 2 milhões de reais na compra de máscara, de proteção e outros insumos. É certo que tanto o Estado como o Município estão todos, estão em razão da pandemia no mundo todo. Decretaram o Estado de calamidade pública, fato que concede ao gestor público a liberdade de efetuar despesa sem a necessidade de realizar processos de concorrência a nível local. Da mesma forma, é sabido que, se valendo da situação excepcional do momento, os mal-intencionados aparecem para obter vantagens ilícitas. Isto é, ora, majorando, acusivamente os preços, e, ora, se associando ao órgão comprador, visando reunir condições com o propósito suspeito de gerar lucros fáceis. Os adquirentes de matéria, seja de que natureza for, nem sempre estão preparados para detectar do nascedor as marcas que continuam infiltradas nos seios da administração pública em geral. Veja que ocorre com as constituições aos hospitais de emergência do Maracanã, Casimiro de Abreu e Campos, respectivamente, onde há com as denúncias foram instaladas vários inquéritos. Muito embora, não se tenha notícia se há licitações, se há licitações, mesmo porque os decretos de calamidade pública favorecem aos fornecedores do futuro. O governo do Estado serão obrigados a submeter a apreciação da Câmara ou da LER ao processo que deseja os pagamentos. Como, cabe a nós vereadores, homologar o que originou a compra das máscaras, o que o senhor prefeito remeta a compra do aludir do processo, assim como indique com os valores citados e velhos federais pelo recurso próprio. Plenário do governador Calato, não havendo margem de contato, não havendo matéria de nota do dia, e quero a palavra para o senhor do vereador para as declarações pessoais. A palavra do vereador da Marém, que trabalha da Câmara do Direito. Senhor presidente, nossos pais, como a gente está vivendo esse momento difícil do coronavírus, precisamos trabalhar mais no sentido de união do nosso município, estamos ainda correndo muito risco, a gente está ainda sem estrutura, devido ainda a não estarmos ainda com, não estamos ainda com respiradores instalados, o hospital da Cibarga ainda precisa montar ainda a sala, também o nosso hospital de campanha, nossa UPA precisa de respiradores, e cada dia a gente vê o aumento da doença. Tenho muito me preocupado, tenho participado das reuniões do Covid-19 na Secretaria de Saúde, onde vários representantes, vários segmentos, e assim, as coisas eu acho ainda, presidente, muito parado ainda, precisamos de retom, entendendo, para que as coisas funcionem. eu vi a rua ontem lotadas de pessoas, se essas pessoas se contaminaram ontem, daqui uns dias, uma semana, a gente vai ter muitas pessoas doentes e não vamos estar ainda com estrutura para atender. E essa é a minha preocupação, assim, temerosa, como é de todos nós. E eu queria, assim, tentar ver que nós poderíamos ver o contrato do hospital ainda não saiu, me preocupa muito porque tem que ter esse contrato que a gente sabe para poder resolver e a situação cada vez pior e vem, assim, me passando isso na cabeça dessa preocupação. A gente não entende que você fica em casa, mas você fica a cabeça a mil de querer estar atuando junto nessa situação. Então, eu queria pedir, presidente, todos nós vereadores um documento ou se fôssemos até o executivo para que a gente pudesse ver o que está faltando para que isso seja implementado. É isso que eu venho a preocupação. Hoje, me deixa muito, muito mesmo preocupada com essa situação, ainda da gente sem estrutura. E as pessoas ligam pedindo o CTI. Falam, Marlene, minha mãe está aqui na UPA onde é o CTI. Um hospital, aí, abriga da família querendo que não tenha um hospital. O hospital ainda não tem essa estrutura ainda para atender o COVID. Entendeu? Então, as pessoas não sabem ainda que o hospital não está ainda estabelecido. Eles estão até tentando criar uma medida muito boa, fazer duas portas de entrada para poder as outras doenças. Também, dizendo que ter um CTI limpo e outro que possa atender o COVID. mas ainda estamos caminhando. Então, sei lá, eu queria muito mesmo poder ver o que está acontecendo, o que a gente pode acelerar. É só isso, presidente. Continua a liberar já lá as notificações pessoais. A palavra é do quadro para sempre para aí. Senhor presidente, senhor presidente, fazer um pedido aqui ao comandante da defesa civil. Já fiz pessoalmente, mas tem uma árvore ali no basílio em frente ao Quarta na Lenha. É uma amendoeira muito grande e está trazendo um perigo muito grande para a família que tem ali e entrei em contato com o comandante no dia 7 do Quarto. Ele já estava ciente dessa arma. É uma amendoeira que está morta. Muito alta, então, precisa que a Enel vai lá para poder fazer esse trabalho perto da rede alta. A Enel, todos aqui sabem que brinca com a nossa cidade. Aconteceu duas lá no Boqueirão, que é onde ficou as famílias ali, a rua prefeitiana quase dois dias sem luz. Aí, depois que acontece, de madrugada, eles aparecem lá. Mas, antes que venha acontecer, ninguém aparece, leva dois meses, então já tem um mês aqui e o comandante falei com ele hoje. Ele já passou para mim que está pedindo, mas não tem jeito. O conjunto Monteiro Lovato é a mesma coisa. Uma arma grande caiu, quebrou o telhado do morador da frente. Agora, depois de seis meses, mando lendo, que eles foram lá no fim do pedido que acasam e cortaram as armas da alta ali. Então, a gente fica triste, porque, realmente, a Defesa Civil precisa da Enel para fazer serviço, que está próxima à rede alta. Só que, será que vamos ter que acontecer de novo a mesma coisa para poder ir de madrugada aí, aí, parece que os carros de tudo acontecer e isso aí é um transtorno da nada de família. É a mesma coisa, presidente. Daquele valão na frente do Dodô ali na Praça Fizeiro, que hoje caiu ali. Eu venho fazendo esse pedido aqui que tem por escrito da reforma da cobertura do valão, pois, graças a Deus, não estava, o bar não estava funcionando, porque era pandemia e só tinha uma pessoa ali que, eu acho que era um rapaz que varia na rua ali, que estava próximo, que caiu, mas, graças a Deus, até o jornalista Paulo De Janeiro passou que foi só uns arranhãozinhos lá de animais. Imagina se aquilo olhamos no domingo, né, também fiquei sabendo que ele botava uma fita ali isolando, mas, gente, não podemos deixar chegar a esse ponto. É um dos vales tradicionais da nossa cidade. Então, às vezes, a gente frequenta, a gente está ali, está por perto e as pessoas comentam e a gente não, a gente fala assim, gente, eu já pedi, nós já pedimos. Conforme eu botei da iluminação pública que o Flávio botou, da passarela, eu explico para as pessoas que aquilo ali é o nosso pedido, aquilo ali é o nosso trabalho. Então, não é que não está sendo feito, que é culpa nossa. Nós temos que continuar pedindo o que eu sempre faço aqui. E pedir aqui, a palavra que eu tenho aqui é precisamos de mais atitude. O governo precisa de mais atitude. É só, presidente. Continua ligar a palavra. A palavra é para dentro e só o caduço. Sim, sim, sim. Boa noite, presidente. Boa noite, novos pares. Presidente, vou falar um pouco dessa pandemia que vem ocorrendo no nosso município. Quero afirmar aqui aos municípios que a gente não tem diálogo com o executivo. Eu sou cobrado diariamente, até por grupo de amigos e eu não tenho resposta da data. como a vereadora Marlene falou ali sobre o hospital de campanha. Tem gente que me preocupa. Será que quando vai com esse hospital de campanha? Eu não sei, não sei explicar. Ninguém informa a gente. Fica difícil, presidente. Eu tenho certeza que o presidente aqui já tomou atitude nessa casa aqui com os dez vereadores, pediu pedido de formação e queria explicar também de plantões do Facebook que vem falando que vereador não trabalha. Cadê os vereadores? Então, o vereador, o trabalho do nosso aqui é pedido de formação e isso já foi feito. Pode ter certeza que não vai ter farra com o dinheiro público que a gente está aqui para fiscalizar e a gente vai fiscalizar. A maneira da gente fiscalizar é pedir a informação então o nosso trabalho a gente sempre vai estar fazendo aqui o benefício do povo. E outra situação, presidente? Assim, quem tiver que ser questionado na rua da escura do banco fila do lotérico. Eu sei que agora no município não é abrigado, mas nesse momento ela tem que se ajudar, ajudar, tem que chegar ali. Quem tiver sem máscara tirar da fila organizar a fila um metro e meio essa é a sugestão. A gente também não pode se omitir em ajuda. Botar a guarda municipal lá para a pessoa passar, ver a pessoa passar para não fazer nada cruzar o braço não adianta. Hoje seria enviado o trabalho da guarda municipal e organizar as filas que vem acontecendo no supermercado, na caixa lotérica, no banco, um metro e meio todo o de mais que não tiver de mais que infelizmente tem que botar para casa porque é dessa maneira que a gente vai educar o povo. Infelizmente, isso aqui é uma sugestão que eu dou ao executivo para que possa tomarmos essa atitude porque às vezes chegar para a guarda municipal para fazer esse tipo de serviço ele vai falar esse não é meu tipo de serviço mas hoje a gente tem que ajudar a comunidade para educar o povo infelizmente e essa é uma maneira que eu acho fiável presidente e está solicitando para o prefeito se for possível eu vou estar aqui fazendo aqui uma indicação para que a guarda municipal esteja ajudando o município. É só. Continua liberada para lá para lá para o vereador de um ano sobre o Ferreira o microfone lá é melhor Boa noite novos pares eu nem ia falar não falei até para o presidente que eu não ia falar não mas eu preciso dar um esclarecimento eu e o vereador Rafael nós tivemos aqui na Câmara semana em protocolo 21 pedidos de informações vereador Fabiano inclusive em cima da estenda da conta dos respiradores das empresas que vão prestar a venda ao nosso município de respiradores ventiladores humanais nós achamos muitas coisas eu e o vereador Rafael analisamos juntamente com alguns amigos achamos muita coisa que diversos pensamentos nós encontramos uma firma do capital dela é 98 mil reais e ela vendeu 342 mil para o município então isso aí mandei tive o trabalho de fazer o pedido de informação todos direcionado a todos os órgãos não fiz o pedido de informação só para o prefeito eu fiz para todos os órgãos a procuradoria fiz para a secretária de saúde hoje para o prefeito para a contra-nautoria o pessoal da licitação cada um recebeu o pedido de informação espero que nos responda como já possível também não poderíamos deixar de falar aqui que na semana passada a noite fomos informados que abriu uma máquina da prefeitura dentro do cemitério vai já mudar fazendo cova aquilo foi um transformador danado para toda a população do município para alguns familiares que tem seus antes queridos enterrados naquela localidade e prontamente no dia seguinte eu e o vereador Rafael o Flávio Zé também foi lá e fomos lá averiguar a denúncia chegando lá encontramos algumas partes de orçada humana e o presidente da câmara já também já fez a sua representação ao MP através da câmara nós trouxemos a denúncia para a câmara e o presidente formatou a denúncia para a produtora então vamos abarcar os próximos capítulos espero que nós não precisamos usar o cemitério de Jacundá para enterrar as pessoas porque essa semana eu estive numa reunião e o vereador Marlene o vereador Fernando e me deixou muito preocupado tinha um rapaz lá que acabou o Estevron Braga né doutor doutor Estevron Braga muito bom é uma palestra muito boa mas me deixou muito preocupado que ele calculou o número de 23 pessoas que tinha por 13% que é o cálculo que a OMS Organização Mundial de Saúde faz e estava dando aí 300 e pouca quase 400 pessoas em Rio Bonito hoje infectadas não que estão tendo a triagem calcula-se que tem em média outros 300 pessoas infectadas se houver um caos aí na saúde ele ainda falou vai morrer todo mundo que o Dacir Vargas não tem condição de atender o hospital de campanha não tem condição de atender a Lupa não tem condição de atender ele até falou lá que se chegar o filho dele e a mãe dele ele tem que ver quem é não é Marlene o vereador Fernando ele teria que ver quem é o presidente que ele iria salvar então uma situação muito complicada me deixou muito preocupado eu conversando com algumas pessoas também que estavam na reunião e eles ficaram muito preocupados esperando que esse mal passe da nossa cidade passe do nosso país para que nós possamos voltar até a nossa rotina de vida normal apesar de saber que isso é bíblico nós iremos passar por isso até por coisas piores quando a gente achar que é o fim no começo então nós temos que estar preparados espiritualmente temos que estar preparados fisicamente mentalmente para resistir esses maus que ativiam para o nosso lado certo sim presidente eu esqueci de falar aqui sobre os comércios também da nossa cidade sobre o comércio da nossa cidade eu venho sempre procurado tenho certeza que os direitos geradores também agência de carro principalmente que o prefeito rever esses decretos que isso seja solucionado o mais rápido possível que essas pessoas não estão aguentando mais o comércio de venda de automóveis nunca teve cooperação no máximo é uma pessoa é uma pessoa que quando a gente está a luz eles chegam a soltar focos e o prefeito rever isso rever a loja de rouba que estão passando necessidade em aluguel para pagar que seja de um metro e meio para uma vez como tem vários comerciantes aqui que tem empresa o vereador Claudine tem comércio tem certas pessoas que estão passando necessidade eu peço claramente o prefeito rever isso o mais rápido possível que Maricá tive um amigo vereador lá o outro dia 15 agora até 17 até shopping com restrições horário reduzido um metro e meio distância máscara álcool em gel eu acho que o nosso comércio aqui Rio Bonito tem que botar restrição tem que fazer decreto sim usar máscara álcool em gel distância de um metro e meio entrar um por vez eu acho que assim vai funcionar o mercado vai aquecer de novo e essas pessoas estão precisando eu peço que o prefeito rever isso aí e faça um decreto que o comércio de Rio Bonito possa voltar e as pessoas podem ter seu dinheiro dignamente é só João vereador também foi muito bem colocado as suas palavras mas a gente também no dia que a gente estava lá do Ministério Público que só poderia abrir os comércios da cidade liberar depois que o hospital de campanha estivesse funcionando e que o da Civardas estivesse com a estrutura para atender os municípios esses municípios aí que já estão aderindo já em abrigo restrições porque eles já simplesmente Rio Bonito sempre saem atrás não sei da Jacuba eu estive lá e o vereador Rafael era uma casa a empresa que vai vender respirador para o município dali da Jacuba onde é uma casa né vereador Rafael não sei quando é que vai chegar esse respirador se comprasse uma firma que é do ramo né que está estabilizada e por mais absurdo que seja presidente foi mudado deve ter foi eu vou errar a data mas eu vou está aqui foi em março foi mudado em março logo no iniciozinho de fevereiro para março para poder vender respiradores essa firma não vendia respiradores mudaram cara só tem gênio aí mudaram para a firma vender o vereador respirador com um mês tiveram uma reunião no Rio souberam que ia ter uma situação muito complicada da saúde no município e essa firma mudou e ela já entrou vendendo na prefeitura só tem ferro é coisa que deixa a gente admirado chateado aí a gente ainda vê algumas pessoas ainda querendo defender dizer que o vereador é contra que o vereador não gosta gente não é não gostar se cobrar coisa errada é eu não gostar então eu não gostar ué cada vereador que está aqui igual o vereador ainda agora mesmo ali na arte o vereador falou que o voto dele independente independente de sua situação volta com a consciência de ele cada vereador que vota sim e a gente vê uma empresa que não vendia respiradores claro entrou em março para vender respiradores para a prefeitura aí é brincadeira aí achar que é toda a população rinconitense e essa casa só tem posto só pode não tem muita palavra me desculpa meus amigos mas não tem outra palavra que eu posso usar e a vida ficou bateu o pau mas teve um que falou assim não adianta vocês fazerem pedido de informação não adianta vocês cobrar que isso não dá é nada que na verdade já está tudo certo com todo mundo pelo menos comigo não está creio que com os nobres vereadores nessa casa tem nada certo com ninguém que o que a gente queremos é o que o vereador Fabiano falou ali é o comércio aberto é a nossa população na rua trabalhando lutando seu dia a dia para ganhar seu corpo de cada dia enquanto as pessoas ficam se maquiando para poder tirar proveito da saúde eu já falei uma vez e volto a falar Deus vai cobrar quem está mexendo no dinheiro da saúde nós estamos vivendo uma pandemia mundial um tempo atrás o prefeito mandou uma mensagem para mim dizendo se atravessou um continente e chegou até a gente verdade a pandemia mundial e existem pessoas querendo tirar proveito do dinheiro da saúde ora Deus não dona nem cochila aqueles que tiram do pobre aquele que ajuda o pobre empresta a Deus e aquele que tira do pobre vai sofrer na mão de Deus muito obrigado gente eu ia falar não mas Marlene me deu uma dica ali uma dica pode tirar a maestra aqui e baixar um pouquinho senão não consegue gente infelizmente as pessoas tem o costume principalmente as que vão para as redes sociais ele lê o último comentário ele não tem nenhum trabalho de lá no início para saber de que está sendo discutido e saiba até um vereador mas vereador vereadores eu creio que a gente também tem que pensar na saúde das pessoas de outra forma na saúde mental nós vamos contra os acometidos com a notícia triste do suicídio do nosso querido amigo do comitense que possui o título da cidade do ator Flávio Mugliazzo e a gente não está tentando para isso vamos ver o ator Flávio lá dos comércios é porque tem muita gente aí que se não for forte de cabeça vai dar papel porque tem gente que os autônomos sustentam suas famílias do bom nosso cada dia pessoal das agências quanto deveria vender uma data mais um bonito uns 200 mil por mês isso são dois carros três carros de uma agência vende um movimento de mais de 15 20 milhões de vezes que a gente tem dentro do município você imagina o custo operacional de uma empresa dessa vocês imaginem gente por que não se elaborar protocolos não está mais um dia de hoje para alugar a câmara ficou livre para botar uma nota por que não se faz reunião para fazer protocolos se cumpre os protocolos se fiscaliza os protocolos eu tenho certeza que os comerciantes estão fechados nenhum deles olha eu sou um amigo de Down estou sempre de Down no mercado no mercado tem um garoto lá com álcool gel sem máscara correto não tem jeito não tem confiança tem que passar a outra máscara não sei se esse é o protocolo correto aí existe especialista para isso mas eu acho que está na hora da gente isso vai acabar? acharam a cena? acharam a pura? não então vai fazer o que? vai virar tudo cidade fantasma? todo mundo quebrado? todo mundo suicidão? gente, não é possível a gente pode só escutar os mensageiros do apocalipse do caos que é o que tem aí o vereador de vão falou que tem médico que fala totalmente diferente e tem médico que é o mensageiro do apocalipse não é para acabar o mundo não sei o que então a gente também como população fica complicado e eu estou muito preocupado com a saúde mental a gente há uns dois anos atrás tivemos um outro caso uma pessoa conhecidíssima da nossa cidade a gente sabe que a depressão é uma doença grave e isso aí a gente está escutando que realmente a gente tem muitas pessoas que estão cometidas com esse processo a gente tem que começar a preocupar com isso também é só respirador bom entrando agora o programa de estito onde o Marcos fala que o hospital está preparado não pode estar não pode estar tem um milhão e duzentos do hospital depositado na porta da prefeitura desde 5 de abril está lá depositado só para eles mandar fazer a mensagem mandar para a câmera para a gente botar 5 de abril tem 30 dias parar na porta da prefeitura para a prefeitura fazer a mensagem aí depois faz a mensagem manda para cá que a gente bota manda regimento manda tudo eu espero da população nova pode falar que a gente empanada desbola não pode falar mas a gente pensa para e pensa a estratégia do governo para maquiar a incompetência dos que aí estão é fazer isso eles dizem que a culpa é da câmara mas nada mais não a câmara está trabalhando vocês estão vendo o vereador Rafael o vereador Timon nosso jornalista foi lá aqui em Rio Unido é a terra de aqui de Coronel votou terra de Torino para a Rapa Sur faz o que quer vai lá mexe em cemitério lembrando que o ex-prefeito de Sônia-Gi de novo foi preso foi preso porque mexeu no cemitério de Sônia-Gi sem autorização a coisa é séria e o que eu estou falando eu vou provar vocês eu tenho aqui antes de começar a reunião uma olha aí uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze mensagens que chegaram a essa carta todas elas de suma importância se não não estava o pino para cá né aí o que os incompetentes fazem todas as mensagens que vão chegar visão da mais serenidade ou seja para ajudar o município o presidente que um pouco o presidente da comissão de justiça que é a primeira comissão a uma edição de carregada de mensagens pedir autorização a ele falei presidente posso fazer o pedido o que você quer perguntar posso fazer eu pedir informação para a gente adiantar as mensagens população está precisando não presidente pode aí faz pedido tem mensagem aqui que eu fiz pedido desde oito de abril e olha aí tem aqui manda a gente tiver resposta olha a resposta de uma mensagem que eu fiz que a procuradoria está pedindo aumento de salário lá aumento de hora bom contatar mais comissionado aí sobre para que que é como é que é isso tá mas fiz pedido de oito de abril está aqui agora aí chegou a resposta hoje está aqui que o nome é eu resposta do ofício que eu pedido informação do vereador dos servidores lotados eles mandaram a resposta olha a resposta como é que está senhor presidente nos cumprimentos a resposta do ofício Camilho Morão 67 da procuradoria olha a resposta da procuradoria memorando 67 da procuradoria para chefe e cadernete senhor chefe de gabinete com sua antiga o gabinete acredito que não tem equívo tendo em vício que salva melhor de menos a resposta do ofício são diversas da mensagem 14 nem ele se entende é bagunça é o caos instalado no nosso município desde o primeiro ano eu me reuni semana passada com a secretária de saúde não comuniquei com a senhora o presidente que aqui me ligou o presidente está fazendo um trabalho incansável teve a divergência com ele teve a diferença com ele mas neste momento está fazendo um trabalho essencial para o nosso município lá no hospital comprou 3 respiradores cada um do lado está fazendo lá acomodações para colocar o pessoal da covid tem um momento que foi conversado há mais de 30 dias que o município ia cortar 400 mil reais e ia botar lá 10 leitos ia comprar como se fosse 10 leitos de UTI no hospital bom aqui comprou 3 respiradores a secretária de saúde não consegue comprar um é complicado mas isso eu vou dizer a vocês o que é e são pessoas que não tem compromisso com a cidade são os forasteiros que hoje estão administrando a prefeitura para quem não sabe o nosso procurador não poderia subir carro do grupo está respondendo o processo simuladinho sabe por quê? processo da saúde sabe qual é a empresa investigada? telemed quem puder ir entra e não sai da prefeitura coronavírus vai lá pum transparece a empresa está vendendo telemed alguém tem um pouquinho de neurônio pensa para ver se o problema vai ser salado em curto tempo eu pergunto a vocês como que pode ficar um dinheiro parado 30 dias na porta da prefeitura é por quê? eu não quero crer que o prefeito nosso está com tantas vaidades que ele já quer destruir o vereador eu já sei o negócio dele é chamar a gente de bola muja de que bota roma é isso que ele faz para que tapem a competência do governo a competência é dele quer cair a PT é ele que nomeia é ele que traz mas hoje infelizmente está de novo secretário de homens até foi um dos grandes achados que o prefeito acertou aí no final do governo precisa ter colocado ele no primeiro dia do governo excelente pessoa de coração e o politense compromissado com o município preocupado com a população porque assim quer ficar de birrinha de vereador é contra a favor se o vereador está pedindo para trocar a luta da rua está pedindo para trocar a luta do povo não é vereador mas secretário infelizmente temos poucas pessoas compromissadas com o posto e celeste aqui na no nosso município infelizmente porque se tivesse não entra na cabeça de ninguém você vivendo uma pandemia ficaria 30 dias com o dinheiro do arado e o presidente do hospital pedindo em morro o dinheiro é dele emenda vem mandado em Brasília ele foi lá pegou a grãozinha ele foi lá conseguiu emenda de dois emenda de sorte emenda de dois de bris está tudo depositado tem 500 e 500 e poucos mil e na sexta-feira na sexta-feira no feriado na quinta-feira secretário me garantiu segunda-feira estaria certo eu gostava o dinheiro não já mandei fazer o cheque doutor Kiucho já liberou já foi o cheque está tudo certo cadê o cheque que não chega no hospital então gente é muito fácil vamos fazer o hospital de campanha ei não tem profissional não tem inspirador a logística está toda errada é para que? é para gastar dinheiro? eu quero crer e respeito o meu prefeito que foi eleito por quatro mandatos que até hoje ninguém falou nada de corrupção do atual prefeito Zé Luiz mas eu quero crer porque ele está se tornando um midim que não roubava mas deixava tudo roubar porque não é possível as coisas não andam na nossa cidade aí fica fácil a culpa é da câmara a culpa é de Guido a culpa é de não sei quem a culpa é de todo mundo menos dos incompetentes gente será que o prefeito não vê? caramba o prefeito foi preso porque mexeu no cemitério a telemedica está mais suja do que é só entrar no site lá porque quantos processos tem? está aí está contratando com a gente será que não estão atrasando os processos para as telemedic que vão prados não? está bem que a nossa excelência fez o pedido aí a gente vê nas redes sociais os comentários é não vai dar em nada que está tudo já perdido está tudo levando eu até agora não vi dinheiro de nada nem quero não sou morruco nunca fui até hoje não vai ser agora que vão me tornar morruco agora que tem que a arma dos incompetentes é fazer morfota confoca o governo tem muito muito morfota tem um monte cada dia um povo aqui está aparecendo o governo da ex-prefeita cada dia um povo aqui no governo do prefeito né aí as pessoas ainda falam não tinha nem falado nada da palmerta não lá no gabinete que Dailane leva pra ele então aqui você leva pra mim que a gente se fala Dailane leva pra mim gente as pessoas que amam essa cidade estão verdadeiramente preocupadas com a saúde da nossa população estão realmente desesperadas querendo resolver infelizmente nosso país ontem o nosso saudoso ator até escreveu isso infelizmente nosso país que estraga o povo eu não quero crer que estão atrasando 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 licitações pra poder as empresas dos amigos tirar as certidões pra poder os amigos virarem as lives as atividades do CNPJ gente está cristalina estão fritando a secretária de saúde falei pra ela estão fritando não é possível você deixar trinta de um recurso no hospital não pega a pandemia não vão é só ela que enxerga tem gente querendo tomar cadeira dela muito tempo porque ela está atrapalhando então seu prefeito o senhor está de quarentena mas esperto isso é bastante se não tinha prato mandato adianta bateu na mesa desordou todo mundo paga o soro via e não adiantou nada e agora nós estamos na pandemia disse que o pedido está no seu voto é o vereador o Fabiano pediu pra gente mandar sugestão pra ele e eu desisto porque é a mesma coisa que falar uma parede só faz o que ele quer infelizmente os vereiros convenciam a gente na nossa cidade e as pessoas soubessem disso por mim ele só faz o que ele quer pode juntar trinta pessoas secretário que for lá é bom 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 mas faz o que ele quer então infelizmente Deus disse só eu mandei uns três secretos de amostra pra ele peguei de Aramão peguei de São Paulo peguei de um monte de lugar essa situação você está fechado os comerciantes a TAP já falava pra fechar desde o Natal o gerente falou comigo que não estava aguentando estava mal das ferras aí você fecha o começo todo mundo deixa a fila hoje eu até souberia ainda mais falando o que que é isso aonde é que está o bom senso nosso né e ficar falando olha aquilo tem trinta com mais grandes por cento vai ter trezento vai ter quinhentos vai ter quinhentos o gerente falou que o meu amigo dele só foi saber que estava com coronavírus porque a esposa estava passando mal ele já estava com coronavírus com o meu félio com o meu dono porro com o meu do barril com o meu do dinário gente eu prefiro acreditar como o vereador de mão falou aqui é um cristão eu também não praticar de quanto ele existe provação divina não tem jeito né hoje quando a notícia é boa parece que já já está patenteando aí um remédio graças a Deus não volta nos americanos está patenteando o remédio já pra cura disso aí mas vai chegar agora é pra cura não é vacina é cura é pra tratamento mas pra quanto? agora a gente está vendo hoje a gente fica na televisão só vendo coisa feia mas nós nós temos que falar a arma do parlamentar técnico eu queria também te falar aproveitar Flávio você depois pode até se ajudar você também é um pré-candidato para vereador hoje nós somos dez vereadores querendo servir de escada pra cem candidatos que vão ser concorrendo as vossas eleições eu queria que esses mesmos pés pré-candidatos vão pardor quando está perfeito mostra a solução é fácil é nem se você dá uma camisa feia eu tenho que paga tá bom né eu acho que você tem que botar uma sombra no ponte não tem só taca pedra taca pedra sabe o que é de quê? que eu veria dando uma renda quase cinco horas amanhã é para a rua trabalhar não está em casa para a sua usada todos nós aqui estamos trabalhando aí nas redes Rafael Gilão todo mundo trabalhando Fernando Lira vereador Cláudio vereador Humberto incansável lá na sua região Fabiano está cobrando todo mundo trabalhando o presidente está pedindo informação para não deixarem mexer com o nosso dinheiro errado e ver se mostra para o prefeito a armazela do governo então gente vocês podem ter certeza e eu gostaria de pedir encarecidamente a cada doutor de peça esse senhor não é na direção né então a gente já sabe que isso vai ocorrer mas eu gostaria de pedir encarecidamente a doutor de peça até é isso que eu fico lá no facebook para se divertir fazer fofoca falar mal mas que pare e pense um pouquinho pensa raciocina se a gente quer uma reunião do melhor não vai adiantar trocar os 11 vereadores para vir para cá para continuar a mesma coisa se a gente tiver um prefeito desse tá aí o vereador está pedindo cobre de tudo para entrar na justiça daqui a outra eliminada para sair candidato daqui a outra eliminada já não basta uma não foi conta reeditada uma vez mas pela segunda aí depois a culpa é da Câmara depois a culpa é dos vereadores depois o vereador está tudo acumulado tudo pagando dinheiro é isso aí então gente vai e pensa um bocadinho cada um tem direito de contar em quem quer a democracia é isso você pode ter certeza que os 10 vereadores que estão aqui estão representando e muito bem você muito bem cada um com a sua maneira de agir cada um com o seu temperamento mas você pode ter certeza que a população está muito bem representada agora se quer trocar troca beleza é tudo da vida eu acho que toda unanimidade é porra mesmo agora vamos fazer o outro para e pensa antes de falar tem certas cobranças que é fácil é fácil fazer pré-acreditado na parede eu questiono um monte de coisa então dá a solução como é que a Secretaria de Saúde vai formar um respirador que hoje no mercado para quem tem o atravessador que tem mas a indústria não tem o governo federal já ficou tudo quem comprou antes da pandemia que está chegando no porto ou seja quem tem um respirador custa 40 mil reais 38 mil reais hoje custa 170 160 mil quem tem a escola quando vai no secretário está aí já passou a você uma hora de máquina custa aí 150 100 reais você tem que pagar 400 justifica depois quem vai falar que você está roubando se colar você está na posição da secretária então a coisa não é tão simples como parece compraram e fizeram um processo para nove ídolos aí o bendito ou os benditos que estão no processo de escritura me vai lá no jornal e publica um milhão e meio para comprar mágica só combater aí eu falo se está cabendo até eu vou falar se está cabendo o processo tem nove ídolos ninguém vai comprar um milhão e meio de mágica em que pese a mágica custava 20 reais a caixa de 200 e hoje custa 390 em que pese isso então eu peço os pré-candidatos estão querendo representar o nosso princípio joga ali fala a verdade e bora e isso informa quem quer ganhar uma eleição por isso que eu parabenizo o nosso jornalista que apesar de ser pré-candidato tem uma atitude livre e correta ele é livre ele pergunta é isso mesmo quem foi né então gente apesar das dificuldades a gente está bebendo um jogo aqui a velha jogando o governo não é possível o prefeito não dá vento não é possível um puxa na bala um puxa na cara vou fazer o chefe de manhã de tarde só no chefe a secretária teve a oportunidade de me mostrar o ofício quando ela criou o governo de crise a data que ela mandou o ofício pedindo o membro para a cama cinco dias depois que publicou a comissão dela o ofício chegou tem seis dias sete dias eu meteu na gaveta o ofício então gente fica aí as minhas palavras até em ponto de desabafo mas para mostrar a vocês que desta casa aqui nós estamos todos trabalhando fazendo a nossa parte mas a coisa não é tão fácil como parece o processo o sedentivo do hospital de campanha foi prolongado sabe por quê? não apareceu gente está todo mundo com medo quem quer trabalhar certo? então a coisa não é tão fácil é o vereador eu estou profetizando o jornalista Flávia está falando aqui por causa dos baixos salários também o ministro nosso município paga oito mil aos médicos está tendo que dar um bônus já de dois mil e quinhentos de área está dez e quinhentos tem o município pagando quarenta mil amém quem vai ficar recolhido vou pegar covid 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 se eu for me arriscar vou me arriscar eu vou lá e para com a mil então gente para e pensa um pouquinho tenho certeza que todos nós temos amigos antes de ir para as redes sociais e falar tem gente que gosta que é do bônus mesmo gosta de falar tem um ali o vereador o Fabiano fez um comentário ali agora minha pessoa foi até bem bem providencial perguntou o que aqui no carnaval se distribui em camisinha e em plena pandemia que está colocando em risco a vida das pessoas não se distribui mais para a população mas realmente é para a população estão para sacanagem embora para salvar vidas não querendo ter comprado 5 bilhões de mágica para dar mágica 40, 60 mil de bilhões de bilhões hoje a gente ainda passa ali na fila da casa Colômbia não dá a ver está lá as pessoas com mágica sem mágica infelizmente a cultura do povo é complicada por isso que o vereador Fabiano falou em Araraoma a base municipal está organizando as filas que é a obrigação da GAT diga-se de passagem mas a base municipal está organizando as filas e hoje parece que conseguiu uma doação de uns 2, 3 do mercado lá distribuindo fruta na fila tinha gente passando mal de polo glicemia e tal a gente está dormindo na fila e parece que conseguiu lá pedir o mercado lá para o produtor não sei não foi comprado foi doado a gente distribuiu lá fruta para as filas isso gente é pensar no próximo isso a gente está preocupado a gente fica fazendo a laje vai morrer vai morrer isso toma progresso até quando quando está salando a água não vai nada agora com relação a situação que a gente está vendo hoje já se descura eu não sei se a gente na prefeitura está com ciúme de estar aqui não é possível estar com medo de ser candidato gente o hospital é nosso se a gente passar mal a gente vai morrer o hospital é nosso na fila da prefeitura se você não tivesse o hospital você tinha morrido no meio do caminho então não está na hora de estar brigando aqui e também hoje temos que assumir que está fazendo um bom trabalho Deus respeita dele mas não está na hora de brigar não está na hora de chegar na conta e mandar aí daqui a pouco manda mensagem para a cama e ele diz que tem que fazer o rito que dessa vez eu vou fazer que eu falei da autonomia infelizmente me perdoe mas o mínimo do rito tem que ser cumprido se não vou fazer igual que todo mundo fazendo a STF acho que é boa a Constituição boa a gente já também então aí é culpa da cama a gente se espera e detalhe e detalhe vereador eu esqueci de falar a vocês nós colocamos mensagens da gente comunitária já demoraram 10 dias para nós da gente comunitária 10 10 dias podia ter esperado a gente fazer o rito certinho 10 dias dava não sei se não tinha dinheiro tinha feito a folha o que foi então se tudo que a gente fala 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 o pessoal dessa forma na rua que a gente não fala nada a nossa função é fiscalizar nós estamos fiscalizando mas aí dói dói ninguém quem tem interesse aí você está fazendo fofoca na rua é isso que faz gostaria de aproveitar essa reunião antes de encerrar fala para os nossos padres que na quinta-feira a gente vai fazer outra sessão na mesma hora o vereador de nós depois de trazer uma tese para comunicar a nossa excelência para a gente abordar alguma coisa que já está e não o quinta é sete desculpa desculpa ele me falou isso eu esqueci na terça-feira nós vamos abordar eu queria ver com vocês excelência se a gente consegue nesse tempo de pandemia mesmo a gente já fomos testados mas para a gente também dar o exemplo da gente fazer uma reunião por semana às dez horas da manhã vou baixar o ar só no período da pandemia até quando começar a liberar os processos e a gente volta no período normal é porque a gente está todo mundo preocupado graças a Deus a gente pegou essa doença não foi nada mas poderia ter sido então a gente também é humano o que pensa tem um monte de gente que não tem que passar dessa melhor mas ninguém quer então eu vou pedir a vossa excelência na terça-feira eu já fico avisado já na próxima quinta a gente faz na terça faz mais uma na quinta e tem um povo que provavelmente deve vir a mensagem do hospital a gente vem por na quinta-feira já na outra semana a gente vai fazer alguma coisa que convém fazer na quarta pra ficar no meio da semana até pra atender a necessidade do executivo a gente vai aqui no manhã que é mais tranquilo vem aqui e depois volta pra casa então encerra a apresentação marca na outra terça-feira que vem 5 horas da tarde terça-feira tchau